Fala rapaziada, tudo suave aí com vocês cara, porque daqui tá tudo lindo mano, maravilhoso No vídeo de hoje cara, eu separei algumas ideias que a gente pode ter pra melhorar essa parada aí que vocês tão lendo aí no título Tá escrito, tu sabe ler? Tu sabe ler e tu lê aí em cima Hoje nós vamos passar algumas dicas sobre movimentação quando chegar na hora do vamos ver né Aquela hora da bala com medo e de... E é claro né mano, você conhece aquele cara que joga contigo já há muito tempo Mas quando ele chega na hora ali pra trocar tiro com seus inimigos, quando você se depara com o squad na frente Você sempre vê o cara caindo primeiro do que todo mundo É pra esse mesmo cara aí ó, que tu vai mandar o vídeo velho, já é? Tranquilo, suave? Mas ó, calma aí rapaziada, não acha que esse tipo de jogador, esse amigo aí seu que cai, ele é um jogador ruim Ele simplesmente é um cara que não assiste o vídeo da prota, certo? Eu tenho certeza que você mesmo pode ser um jogador mais incrível que tem cara Mas você já deu algum mole quando a trocação estoura na sua frente, certo? Então cara, pode deixar que a gente fale sobre tudo, sobre como funcionam as movimentações do squad Ou até mesmo de jogador na hora de trocar tiro, então vamo lá ó, vamo perder mais tempo não, simbora! Rapaziada, como eu já falei várias e várias e várias e várias vezes pra vocês aqui né O Free Fire ele não é um jogo, onde se você for bem apenas numa parte, você vai ser destaque Ah é, tranquilo, já falei pra vocês várias vezes cara, é aquela máxima do jogo Que a ideia é que a gente sempre passou aqui pra vocês Não adianta você ser bom em A, se você é ruim em B, C ou D Faz sentido isso pra vocês? Aqui pra gente mano, faz bastante tá? Como é que funciona a parada? Não adianta você ser um suporte incrível se na hora de precisar trocar tiro de perto você não for tão bom, cara Não adianta mesmo Não adianta você ser um cara que troca tiro de perto com muita qualidade Se na hora de você precisar aplicar um suporte, pegar uma arma de longa distância Você não conseguir fazer as coisas direito Ah, não adianta você entender muito do jogo se você quiser ser jogador E apenas estudar, mas não agir, certo? Pra mim funciona né, eu sou coach, não sou player Mas pra você que quer jogar cara, é mais difícil, não adianta, entendeu? Eu acredito que você tenha entendido a ideia que eu quero passar aqui né, nessa mesma linha de pensamento aí Nesse mesmo paralelo, a gente vai trazer a ideia de que não adianta você ser um cara que saiba trocar tiro Que faz tudo bonitinho, papapá, mas na hora que a trocação estoura você não tá mais organizado E o grande problema na verdade é que a gente não sabe no Battle Royale Em qualquer tipo de Battle Royale, na verdade A gente não faz ideia de quando a trocação vai começar a acontecer Ok, na verdade a gente pode até fazer uma leve ideia né Existe um certo padrão de onde as trocações acontecem dependendo da safe Mas existe um tempo que as equipes de outras cidades levam pra lutear em rotacional, ok? É normal tá, só que você não pode simplesmente falar Ah, eu tenho certeza que aqui não tem cara, mano, isso não existe Tá, ok rapaziada? Então a ideia é que você sempre esteja preparado pro combate Mano, tem que fazer igual a Valencia que eu vou posuda, cara E se liga que no final do vídeo vai ter propaganda da Steak Um site de aposta aí de um parceiraço nosso, então fica esperto A dica geral rapaziada, a primeira ideia que eu vou passar aqui pra vocês É que, pô mano, pra tudo na vida a gente tem que ter a nossa medida preventiva E a nossa medida corretiva, correto? Quando vocês aprendem que a medida preventiva é muito mais interessante do que uma corretiva Vocês vão se tornar jogadores e pessoas muito melhores, tá? É muito mais fácil prevenir do que remediar E aqui no Free Fire, velho, você pode ter certeza que a gente passa a mesma ideia, ok? Show, suave, entendeu? Tranquilo? Se você bater de frente, por exemplo, com um time que tem uma qualidade 10 E você for um time que tem uma qualidade 10, tipo 10 contra 10 Com certeza o que vai fazer a diferença é a organização do time, tá? Eu cansei de ver em campeonatos aí, ó Com times amadores, jogadores que tão rotacionando a 100 metros 40 metros, 50 metros do squad O que vai dificultar muito na hora de trocar Cara, você não escolhe a hora que você vai trocar, mano Às vezes você tá rotacionando e tem um time te marcando Você não tá nem ligado Às vezes você vai pra um outro lugar Aí você bota uma Evelyn, né? Esporta vermelho no minimapo Então, cara, você não escolhe exatamente quando você vai trocar tirando no jogo É bem difícil você conseguir fazer isso Só quando você conhece outras equipes, você pode estudá-los, tá? Mas em campeonatos normais, onde você não conhece os outros times Se torna muito mais difícil Então, primeira dica que eu tô fazendo pra vocês se movimentarem direito E na verdade nem é exatamente uma movimentação na hora da trocação, né? Mas é mais uma dica pra você ganhar uma trocação quando você for rotacionar Quando você for fazer o que for, mano Não interessa o que você vai fazer Quando você tomar qualquer tipo de atitude no jogo O ideal é que você esteja colado no seu time Com todo mundo junto Pra você poder melhorar a tomada de decisão do seu capitão, tá? 4 é maior que 3 4 é maior que 2 4 é maior que 1 Então é muito mais fácil você rotacionar em 4 Do que em 3 ou do que em 2 Tá? Beleza? Mano, pra marcar e avançar também depende da formação da equipe Eu não vou falar pra você que você tem que marcar todo mundo junto Às vezes tem situações de jogo Onde você vai precisar se separar um pouquinho Às vezes você vai ter um suporte muito bom na parte de trás Onde vocês fazem um suporte pras próximas linhas Pro granadeiro e tudo mais Mas pra rotacionar, mano Pra fazer algum tipo de avanço O ideal é que o time esteja bem organizado Junto e compacto, tá? A gente sempre rotaciona em 4 Todos os 4 jogadores bem compactos Deixando tudo bem organizado Pra que tudo corra bem Show de bola? Essa ideia que eu passei agora, rapaziada É basicamente a ideia principal do nosso vídeo, tá? Porque quando eu falo de movimentação na hora de trocação São apenas alguns detalhes simples, né? Que a gente tem que acertar Porque quando eu estiver bem organizado, mano Já era, acabou, pô Cara, não tem nada que pare, velho Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês No meu time da Vero A gente acabou de jogar uma semifinal da Série C, tá? Primeiro nós demos dois buias E um segundo lugar com bastante skill Porque, assim, eu tinha me organizado muito bem Pra gente só saber o que a gente ia fazer, tá? Todo mundo ali já sabe o que vai fazer Todo mundo já sabe o que vai marcar Então essa ideia de você ganhar Uma trocação, uma movimentação na hora É muito importante É importante mesmo, tá? Mas você só vai melhorar isso com prática Quando você entrosar com o seu time Quando você estiver muito acostumado Você vai melhorar, tá? Mas não por entender Como é que vai funcionar a mecânica do jogo Porque, em teoria Você já viu nossos vídeos Você já sabe como é que é a mecânica Mas sim porque seus dedos estão nervosos E a bala tá em dia, tá? Fora isso, rapaziada Basicamente vocês treinarem E se organizarem Mas eu vou deixar Algumas ideias boas De movimentações aqui na trocação Pra poderem ajudar vocês Ah, pega lá a visão Primeira dica, tá? Rapaziada Tenham bastante informação Seus inimigos sem A informação é tudo, mano Tu não pode avançar Sem ter muita informação Porque, mano Tu vai pular num cara Quando você vai Ah, derrubei um Aí tu vai cair pra três Os caras vão te finalizar E vão levantar outro cara Tá? Vai ter três malucos Fungando no seu congote Pra poder te derrubar E quebrar o seu rush, beleza? Segunda dica, rapaziada Tenta ao máximo Se adaptar Ao meta do jogo Tá? Armas como carga extra Mag 7 A própria MP40 Agora tá voltando pro meta aos poucos Ela tá muito mais forte Cara, vai te ajudar muito, mano Carga extra Então a gente nem comenta Eu recebi um rush hoje De três jogadores De carga extra Que meu time Simplesmente não ganhou Porque provavelmente Não tinha carga extra Então é uma parada Bem, bem, bem diferente Tá? Carga extra vai fazer Muita diferença Mas não é o único motivo Pra fazer as equipes Ganharem ou não Mas vai ajudar muito Terceira dica, rapaziada É muito importante também Evitar strafar E abrir a câmera pra esquerda Já é suave Tranquilo isso aqui Ficou bem, bem explicado Porque assim O jogo é muito mais pra direita, né? O strafe todo é pra direita Mas se você strafar pra esquerda Pra atirar Cara, tu bota seu corpo inteiro Pra fora no render do cara Na direita é um pouco mais difícil Do cara te acertar E mais fácil Pra vocês treinfar, certo? E a quarta dica, rapaziada Assim, são coisas bem básicas Simples, né? Que também acho que vai ajudar Muito com vocês Como, por exemplo Vocês precisam saber O que vocês vão fazer, né? Vocês ficarem atentos Pra saber onde seus inimigos estão Saber com quem Você vai puxar o rush Então é uma questão Muito mais de atenção Entrosamento e organização Do que uma dica de fato, né? Todo mundo já sabe O que vai fazer Mano, gabarito, bingo, pô Vai pra dentro Que são exatamente As dicas de movimentação São assim, as mesmas de sempre Dá um gel sem perto do seu pé Evita ficar parado Pratica, pratica, pratica E pratica mais, tá? Pra você poder entender Tudo direitinho E agora, ó Dá uma olhada aí, ó No que o nosso amigo aí Vai falar pra vocês da Steak Pegue a visão, valeu Se você é maior de 18 anos Não pode perder essa oportunidade Você pode ganhar 7 dólares Apenas se cadastrando Pelo link na nossa descrição A Prota fechou uma parceria Com a Steak Uma das maiores casas De apostas esportivas do mundo Além da parte de apostas A Steak oferece Diversos jogos online De cassino Que te permite ganhar dinheiro jogando A gente gravou um vídeo completo Testando o cassino Eu vou deixar o link na descrição Agora preste bastante atenção Que eu vou te explicar Como resgatar os 7 dólares do cadastro Em primeiro lugar Você tem que garantir Que se cadastrou pelo nosso link Depois É só esperar até 48 horas Pra Steak liberar o resgate Pra resgatar Vá na sua conta Clique em VIP E depois em recarga Você consegue resgatar 1 dólar por dia Durante 7 dias E calma que ainda tem mais Quem fizer seu primeiro depósito Por meio do link da Prota E depositar entre 100 e 500 reais Receberá o dobro do valor depositado Pra estar jogando no cassino da Steak Eu vou deixar as regras na descrição 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 Descrição